Vamos nessa, Marcelinho! Que alegria! Que alegria! Que alegria! Que alegria! Diz que eu toco na hora! Segura aqui a covarde baliza! Vamos embora! Vamos nessa! Olê, olá Belém! Olê, olá Belém! Vela namorada, que me trai também! Olê, olá Belém! Olê, olá Belém! Vela namorada, que me trai também! Que coisa maravilhosa! Que beleza, né? Meu cumpadre, meio-dia! Vamos lembrar, 1982? Só se for agora! Vai mesmo? Vambora, minha comadre? Bora! Vamos nessa! Se for na dança das folhas, até melhor! Melhor! Rancho 82! Que beleza, o rancho vem assim, meu cumpadre! Hoje vou cantar na pássarela A beleza dessa terra Que beleza! Não posso me amofinar Não posso me amofinar Não posso me amofinar Não posso me amofinar Nossa Belém do Pará Morena bela, com morena eu vou te amar Como se gosta da castanha do Pará Morena bela, com morena eu vou te amar Como se gosta da castanha do Pará A dança das folhas Na cidade das mangueiras Vento bateu e a mangueira balançou De folhas secas a vendida enfeitou Vento bateu e a mangueira balançou De folhas secas a vendida enfeitou Comida! Comida boa! Se lhe beija com amor O segredo do tempo Se revela no seu amor Ó Virgem Ó Virgem Santa Milagrosa Protendora dessa terra Ó Belém Nossa Belém E nessa noite eu vou te amar Te ver fumando com o cheiro do Pará Te ver fumando com o cheiro do Pará Segura, Maestro! Segura, Maestro! O caso é o seguinte, meu cumpadinho Aí em 83 Surgiu o grande arco-íris Você lembra do samba, meu cumpadinho? Ô, meu cumpadinho, esse samba me fez Me lembrar uma coisa muito boa Que beleza, hein? Agora bem pequenininha A cumpadinho e o marido ainda Ela disse que não tinha nascido no Pará Nasci um ano depois Beleza! Aí eu vi O que é? O grande Fernando Gorgó de Ouro Gorgó de Ouro Arrebentando na menina O Fernando Gorgó de Ouro Falou! Embaixador Grande no coração Vinta Sete Vinta Sete Vinta Sete É maior, é maior Vinta Sete Vinta Sete Vinta Sete Vamar Vanga Vida Verta Viva кие Venta Vida Vampa Vuba Má Vida Viva 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 É o meu Brasil, é o meu país, de carnaval, de samba, maravilha, e ninguém vê, e ele bate, bate, bate de alegria, é nessa furia que eu vou também. E ele bate, bate, bate de alegria, é nessa furia que eu vou também, eu vou, eu vou, eu não posso brincar, nessa onda colorida eu quero ganhar, eu vou, eu vou, eu não posso brincar, nessa onda colorida eu quero ganhar. Fazer o que? Fazer o que? Vai, 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 no meu coração, vem comigo, meu bem, no arco-íris, colorida a multidão, eu sou o meu. Por mino e todas as trevas, do branco a nu presa, do negro a raiz, e aí? Ó, gigante coração, é o meu Brasil, é o quê? É o meu país, de que, de que, carnaval, de samba, maravilha, e ninguém vê, e ele bate, 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 bate de alegria, é nessa furia que eu vou. De novo, que ele bate, bate, bate de alegria É nessa folia que eu vou também Eu vou, eu vou, eu não posso ficar Nessa onda colorida eu quero me acabar Eu vou, eu vou, eu não posso ficar Nessa onda colorida eu quero me acabar Olha, meu irmão pode medir, de beleza, hein? Mas em 1981, a mocidade unida de Nazaré Saiu com um enredo maravilhoso, Dominguinho do Estácio Gravou, grande Dominguinho, gravou no Rio E você cantou na Avenida pela Embaixada, lembra disso? Mas nesse ano, o samba da mocidade, já saiu na bateria Teste Alexandre, Paulo Batucada, Crescento E Silvinho da Velha Flor, lá na Presidente Varga Último carnaval da Presidente Varga Dão Maior, Dão Maior Dão Maior, Dão Maior Dão Maior, Dão Maior, Dão Maior Beleza, chega lá, meu companheiro Dão Maior Intérprete Marisa Black Intérprete Meio Gênera Imperatriz Silvinho da Velha Flor A lenda viva do Samba Opa, 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 opa E aí? Lá, 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 lá Pra você? Opa, opa, opa Lá, 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 lá E a imaginação de um poeta Transformou o som em festa Do que, meio-dia? Traz-se o dar E a bocidade E a bocidade E seu fogueiro Vem trazendo nesse rito Do que? O colorido rito E a alegria Geral, alegria Arraça-me Deixa a folia Entra crente E opa, opa Opa, opa, opa Aí tá certo Lá, 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 lá E a palhaça E opa, opa, opa Lá, 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 lá Balões, competes, sermentinas Espalhados pelo ar Vem a bocinha E aí? Linda, menina Conhecer como é que é A alegria da morte E o palhaço E o palhaço É ladrão E eu falei pra você E o palhaço É ladrão E na imaginação De um poeta Transformou o sonho Do que? Traz-se o dar E a bocidade E a bocidade E seu fogueiro Vem trazendo nesse rito Do que? O colorido rito E a alegria Geral, alegria Arraça-me Deixa a folia Entra crente Se quiser Opa, opa, opa Opa, opa Lá, 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 lá E aparei pra você Opa, opa, opa Alô, Silvio Lá, 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 lá Nós éramos campeão Dei dia Saia na bateria Meia noite Que beleza Segura, meu comadre Meu rancho é luz É sedução Meu rancho é luz Meu rancho é luz Meu rancho é luz Meu rancho é luz É sedução O sol vai se cair O que é que tem? Ó, que beleza Vai lá O carro cantando a vacia Bora, rocão O despeda de novo dia Meu tempo me faz cafuné Amanheceu até amanhã Se Deus quiser Meu tempo me faz cafuné Amanheceu até amanhã Se Deus quiser Chegou a hora Chegou a hora Chegou o jornaleiro A notícia está no ar E o vá O vá Dos lá da poemia A saída E o violão vai descansar E o astro vem Brilhar do céu E o brilhar do céu Reflete na avenida O esplendor E o esplendor Nessa velha mudança Sem nova esperança De quem não se amofilou E a carnaval É carnaval Que beleza É hora do meu ranço Nesse lar E lá vou eu E lá vou eu Amanheceu O louco Gerolim Meu ranço é luz É sedução Amanheceu Bate feliz Meu coração Meu ranço é luz Meu ranço é luz É sedução Chegou o senhor Amanheceu Bate feliz Meu cara Segura meu contato Bem dia Vambora Meu cumpade é o seguinte Diga lá São tantos sambas rindos Aqui do estado do Pará Do rancho Do quem são eles Grande família Da embaixada Da embaixada Enfim De todas as escolas Mas esse samba Que o rancho fez É o indo É o indo É o nosso indo É o nosso indo É o nosso indo É o nosso indo Opa Eu sou carioca jurunense Você sabe disso Salve no Vambora meu cumpade Cadê o meu cavalo Cadê o meu cavalo Manito Foi quem plantou a semente Tinha o menino Eu juro Quando o que vem no dia Tá de beijo Merda Meu cego não vazou O amor continuou Não possui amor E hoje, e hoje, e hoje, cumpade E hoje, com meu rancho na avenida Faz o que? Faz tudo no meio Com a razão Vamos lá Isso é que é Amor Onde o rancho Fui E no fú Isso é que é Amor Onde o rancho Fui E no fú Vai meio dia Cantando e viajando Aos tempos Ter um desenredo Dos seus carnavales É velha guarda A velha guarda São contentamento Amor é bom E nunca foi demais Onde é que tem? Arquiteto Porta dele A tensão Na alegoria O poder da criação Amor Lá de ouro Prata Reduzindo Roda a banhada Canta o refrão Oh 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 É tanto amor Que se tem Pra não Quero ouvir Quero ouvir Com canto alegre Vai rindo Oh Manito Manito Foi lembrando a semente De um menino chuponê Faz o que? Traz e peso Levo a paz Vai E o século passou O amor continuou Não posso Amor E hoje? E hoje? E hoje? E hoje? Bate o que? Bate no beijo A razão Vai! Isso é que é Amor Onde o rancho Fulho Fulho Isso é que é Amor Onde o rancho Fulho 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 Amor Amor é bom E nunca foi demais Arquiteto Portadeiro E atenção Alegoria E o poder Da criação Amor Lá de ouro Para dar Reducirão Vai, vai Roda a manhã É de pretão Oh, oh, oh Oh, oh É tanto amor Que se tem Pra dar de sair Oh, oh Eu não passe mesmo Fala meu papai No violão Marcelo Ramos Eu maestro No tantão Ele CP Melhor nem pior De frango É do que sempre foi No bandera Ele é o dragão André de sapato novo E bandera Não é companheira De nada Marca os dedos Solta o cara Solta o cara Solta o cara Os cantos juntos Vai Oh, oh, oh É tanto amor Que se tem Pra dar Oh, oh Oh, oh Um canto alegre Vai ecoar Isso é Disco Toca Olha a cultura aí Gente Olha o Disco Toca Também Valeu Alô Alô Minha Kumari Marisa Segura a onda Alô Vendi É isso aí Ela veio Ela veio Arreda Arreda Kumbara Silvinho Tô chegando Samba paraense Samba para oara Aquarela do Pará De única E dele Alô Minha Kumari Como que vamos Né Vem Vem A chuva Vem Lembrar Beleza, beleza. Mas se eu viver é de eterno e eterno morrer De saudades quando eu lembrar você Terei que viver sem sofrer, sem chorar pra cumprir A vontade de estar perto de você Maralhe da terra que dá frutos e faz brotar Respirarei a voar Tem o tempero também que só lembra Belém Quando longe de lá Tuas riquezas e o cheiro da mata molhada Praia de carapé Mano, me posso recordar Que tua vontade de chorar E tem o jeito que a morena traz no olhar A beleza que me faz cantar E caribóis e siriais Também Com muito de magia que ele tem Cobras, curupinas e tajais Nas canções de Valdemar Quando a saudade aperta Sinto a falta dela Da minha aquarela Que fica cinzenta Sem tua presença E eu Fico aqui a sonhar e me ponho a sonar Com saudades de ti Distante de Deus Onde do teu calor É quando a aquarela o meu Pará Fecha os olhos pra te ver passar O coração que nunca mais Esquecerá de ti Viva a aquarela do Pará Viva o samba paraense Segura meu compadre Vem dia Vem dia Vem tu tomo chegando aí meu compadre É isso mesmo Tempo bom Cantar o samba Tempo áudio dos blocos Carnavalesco de Veloz do Pará Grande família Vila Pará Aquelas batalhas de confete Vem lá Beleza Muito boa Aguenta o tomo Vamos embora Segura meu compadre Vem Que quem? Samba morena eu quero ver E aí? Vem Samba morena eu quero ver É um tomo pra lá É um tomo pra lá Segura esse tomo Não deixa tombar Aí tá certo É querido É a maior curtição Ele abre a pedreira Vem lá no meu coração Ele abre a pedreira Ele abre a pedreira Vem lá no meu coração É um tomo pra lá Vem lá no meu coração Segura meu compadre Segura meu compadre Vamos embora 1985 O dia amanhecendo E a minha escola Graças a Deus E a nossa escola É um tomo pra lá Abaixo A cartomante Levou o valor E agora eu serei feliz E vida longa e muita sorte Terei Confesso Eu acreditei E as cartas As cartas não mexem jamais Mas o ouro traz fortuna Que o tempo não desfaz Rei é rei Não seja em qualquer lugar Meu amor Não posso me amar Vai meio dia Sei é rei Sei é rei Seja em qualquer lugar Meu amor Não posso me amar Oh imagem Imagem que vai ser aí Ser luz To expulsou na sorte Um pouquinho de luz E na esperança É difícil O jogo da vida A vontade não se paga Pra ver Oh 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 O que passou já é É carnaval Venha trazer rainha Vou viver no vida minha Nesse mundo aqui que merda Tiraria no destino Viajei Manda a carta Tira a carta Do bagaço Saúdei Tiraria no destino Viajei Manda a carta Tira a carta Do bagaço A carta Romante A carta Romante Me faz O valor Que amanhã Se referir Infeliz Filha Lombo E muita sorte Ter Conversa Eu acreditei As cartas Não entrem Jamais Mas o ouro Está fortuna Que o tempo Não destrae Rei é rei Seja em qualquer lugar Que o amor Não posso me amou Vai Seja em qualquer lugar Meu amor Não posso me amou Vai Imagem Imagem que vai ser E seduz Dois Fuxo Na sorte Um pouquinho De luz E na esperança De vencer O jogo Da vida A voz Não se paga Pra ver O que passou Já era É carnaval Deus é só tem rainha Vou viver A vida minha É o imposto De quimera Velaria do destino Viajei Para a carta Tira a carta Uma carta Sou bem Vai Minha do destino Viajei Segura uma serena Segura a chuta Quem é do rancho Tem amor Não se amofina Já disse a vovô Tem do tempo De menina Quem é do rancho Tem amor Não se amofina Já disse a vovô Tem do tempo De menina Mano, beleza? Aí Quem é do rancho Tem amor Não se amofina Já disse a vovô Tem do tempo De menina Quem é do rancho Tem amor Não se amofina Já dizia vovó, desde o tempo se me mirar E vem de lá, vem do bairro de Jornal A hora que eu canto forte no mundo Diz aí, do povo que tem santos que eu Cantar olhando a avenida, amanheceu lararaiá Aquele abraço, aquele aguarda que lutou Com muito amor, vejo a bandeira pioneira Ele quer que o velho manito deixou Aquele abraço, aquele aguarda que lutou Com muito amor, vejo a bandeira pioneira Ele quer que o velho manito deixou mais um dia Hoje novamente eu moria muito Só minha fantasia, no desenho principal Viajo pela história do silêncio Pego o bonde da avenida e vou fazer meu carnaval E o tempo passa, e o tempo passa Voltado em Moro, tu e a história do Icará Canta, meu juruma! Cantar eu vou, não posso me aborfinar Quem é do rancho, tem amor, não se abomina Já dizia vovó, desde o tempo se me mirar Quem é do rancho, tem amor, não se abomina Só dizia vovó, desde o tempo se me mirar E vem de lá, vem do bairro A maravilha, o canto forte do vovó Diz aí! Do vovó, desde o tempo se me mirar Cantar olhando a avenida, amanhecer lá Araraiá Aquele abraço, aquele aguarda que lutou Com muito amor, vejo a bandeira pioneira Ele quer que o velho manito desceu Vai! Aquele abraço, aquele aguarda que lutou Com muito amor, vejo a bandeira pioneira Ele quer que o velho manito desceu Mas hoje, hoje novamente eu vou ligar Diz a minha fantasia, onde foi que pense Viajo! Viajo! E o tempo passa, e o tempo passa Bordado em ouro, do eixo era brincar Canta, juro, nós! Canta, meu povo Não posso me abofinar E aí? Quem é do rancho, tem amor, não se abofina Já dizia vovó, desde o tempo se me mirar Diz ela, diga lá! Quem é do rancho, tem amor, não se abofina Ai, já dizia vovó, desde o tempo se me mirar É isso aí! Brincadeira, hein? Muito obrigado, Disco Toca! Marisa Bleca, 10 de coração! Valeu! Meu amigo, bem-dia! Dá-me bem-dia! Nós também! Eu quero agradecer a Deus, ao Jorixá Estudinho Pra ter esse momento maravilhoso E agradecer esses meus músicos Nossos músicos! É, beleza! Maravilhosos! Beleza pura! Obrigado, Belém do Pará! Viva o Carnaval paraense! Viva o samba! E viva o Carnaval brasileiro! Aí que é o mais importante!